Olá pessoal, mais uma vez com vocês, professor Cornelio, aula 34. Nessa aula vamos continuar falando de fisiologia. Fisiologia aqui, temos acompanhado por algumas aulas aí, revisando alguns aspectos, sempre lembrando que o foco nosso é exatamente resolver aquilo que pode aparecer no Enem. Ok? Enem 2016, a RASENEN 2016, nós juntamente com toda a equipe desejamos a vocês uma excelente prova. E claro, continue conosco, revisando aspectos conceituais que podem estar te ajudando em habilidades e competências relacionadas à tua prova. A matriz de competências e habilidades que o Inep coloca está disponível para todos no site do Inep, Enem, e aí você acaba avaliando aquilo que pode e vai aparecer na tua prova. Nós vamos continuar hoje avaliando aspectos relacionados à fisiologia. Acompanhe. Nós vamos, portanto, ver hoje uma série, uma série grande de exercícios que envolvem ainda a fisiologia escretora. Então, quero que você acompanhe aqui, por exemplo, o que apareceu no Enem 2015. E vamos ver outras provas. Vamos estar avaliando aqui outros vestibulares. O Enem não é um vestibular, é uma prova que avalia outros, tem outras habilidades, outros objetivos, mas vamos avaliar outros vestibulares também para ver como é que isso pode aparecer para você. O Enem 2015 pediu uma questão assim. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em que este grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema escretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Então, olha aqui, esses indivíduos estavam perdidos sem água e debaixo de sol. Eles tinham o quê? Sede. Obviamente, se o indivíduo tinha sede e não tinha água, se esse indivíduo perder demais água, obviamente ele desidrata e morre. O corpo tem que tentar se prevenir disso. Então, quando o indivíduo tem sede, vai ter um aumento da concentração osmótica lá do sangue. Isso estimula os receptores do hipotálamo que vão produzir o ADH, que vai ser liberado pela neurohipófise, e aí o aumento do ADH vai fazer com que aumente a reabsorção de água no túbulo distal e no ducto coletor. Se aumenta a reabsorção de água, o indivíduo libera menos urina e essa urina vai estar mais concentrada. Só que da mesma maneira, quando há um aumento da reabsorção de água, vai ter um aumento da pressão arterial desse indivíduo. Então, a urina vai ter um aspecto mais amarelada. Diz assim, nessa situação, o sistema é excretor dos estudantes. O sistema é excretor. Eu descrevi já tudo o que vai ocorrer. Aumenta a filtração? Gente, se aumentar a filtração, o indivíduo vai passar a produzir mais filtrado gomerular e vai produzir mais urina. Isso pode acontecer? Não. Produzir maior volume de urina? Pelo contrário, tem que produzir menor volume de urina. Produzir urina com menos uréia? Não. Na verdade, o teor de uréia não vai se alterar. Que vai se alterar a quantidade de água presente. Produzir urina com maior concentração de sais? Sim. Uréia e demais sais. Altamente concentrado. Por quê? A concentração é proporcional, claro, à quantidade de água que está ali. Reduzir a reabsorção de glicose e aminoácidos? Não. Se é feito de forma ativa, ele vai precisar de glicose e aminoácidos, obviamente, para processos fundamentais do seu metabolismo. Então, a alternativa coerente é a letra D. Observe aqui uma questão do Enem 2015, que trata de um aspecto de sistema escritório, que é uma interpretação básica do que acontece com o organismo, quando ele se encontra no estado de não ingestão de líquido e com sede. Beleza? Vamos lá. Questão 2. No sistema urinário do corpo humano, são que realizam a filtração do sangue. Quem? Quem que realiza? São quem? São os SINS, que realizam a filtração do sangue. O processo de eliminação da urina acontece em duas etapas. Primeiro, a urina é trazida. Trazida a onde? Ela é trazida pelos ureteres. Ela é trazida pelos ureteres. Acumula-se na bexiga. Depois ocorre a micção, ou seja, para liberar a urina, com a eliminação da urina através da uretra. Ok? Vamos ver isso. Então, o SINS, pela uretra, não. Aí já não dá. Daí, nós vamos ter aqui, os rins, vamos ter os ureteres, a bexiga e a uretra. Rins, ureteres, bexiga e uretra. Então, esse é o trajeto. Rins pela uretra, não. O trajeto tem que ser esse. Já não dá. Os arteríolos, não. O que é arteríolo? Não tem nada a ver, gente. Aqui, joga fora. Os SINS, pelas veias. Gente, aí, pisou feio, né? Imagina a urina passando pelas veias. Não dá, né? Estão bem, bem ridícula. Os ureteres, não. Tem que começar no rim. Então, ficou os SINS, ureteres, mexiga e uretra. Certinho o trajeto que nós escrevemos para você aqui. Secafacidade do interior de São Paulo, decretar em emergência. A falta de água enfrentada pelo sudeste do país tem feito cada vez mais cidades de São Paulo e de Minas Gerais adotarem um racionamento para reduzir o consumo de água ou decretar um estado de emergência. Além do desaparecimento, a seca tem prejudicado também setores como a agricultura, a indústria, a saúde e o turismo dessas cidades. Então, o texto aqui, ó, notícia UOL, né? Que é um texto de 2014, tá? E essa questãozinha aí caiu, obviamente, em 2015. Aí diz assim, aí, ó, na Unicamp. O hormônio ADH antidiurético produzido no hipotálamo e armazenado na hipófise, na neurohipófise, é o principal regulador fisiológico do equilíbrio hídrico do corpo humano. Assinale a alternativa correta? Vamos lá. A redução da ingestão de água. O cara ingere menos água. Aumenta a pressão osmótica do sangue. O sangue fica mais concentrado. O ADH atua no SINS, aumentando a reabsorção de água e diminuindo a pressão osmótica do sangue. Cornélio, acho que tem lógica, né? Segure. O aumento da ingestão de água aumenta a pressão osmótica do sangue. O sangue vai ficar mais aguado. Será que aumenta a pressão osmótica do sangue? O ADH atua no SINS, aumentando a reabsorção de água e diminuindo a pressão osmótica do sangue. Se o cara já aumentou muito, o aumento da ingestão de água vai aumentar a pressão osmótica no sangue. O ADH atua no SINS, aumentando a reabsorção. Se o cara já está tomando muito, tem que eliminar a água. Então, essa aqui não tem lógica nenhuma, né? Vamos lá. A redução da ingestão de água diminui a pressão osmótica? Gente, se o cara está ingerindo menos água, o sangue não fica mais concentrado? O ADH atua no SINS, aumentando a reabsorção de água, aumentando a pressão osmótica do sangue. Se a água volta para o sangue, a pressão osmótica vai o quê? Diminuir e não aumentar. Então, falso. O aumento da ingestão de água diminui a pressão osmótica no sangue. Se aumentou a ingestão de água, o sangue não fica aguado? Então, diminui a pressão osmótica do sangue. O ADH atua no SINS, diminuindo a reabsorção de água e aumentando a pressão osmótica. Então, se ele diminui a reabsorção de água, vai aumentar a pressão osmótica? Gente, a alternativa realmente coerente é só a letra A, né? Então, a redução da ingestão de água. Então, se o cara está ingerindo menos água, o que é que vai acontecer? O sangue desse indivíduo, ele fica com a pressão osmótica maior. Ele fica mais concentrado. Com isso, ele libera mais ADH. Com isso, aumenta-se a reabsorção de água. Então, ADH atua no SINS, aumentando a reabsorção de água. E a água vai voltar para a corrente sanguínea. Com isso, a pressão osmótica, ela cai. Feedback negativo aí, né, gente? Bem interessante e simples. Portanto, aqui, nós ficamos com a letra A. Próxima. Em um experimento em que se mediu a concentração de glicose no sangue, no filtrado glomerular e na urina de um mesmo paciente, os seguintes resultados foram encontrados. para você poder se localizar. Ó, aqui nós temos a região onde vai acontecer a filtração. Imagine algo mais ou menos assim. Colocando aqui, papapá. Algo mais ou menos assim para você. Vamos imaginar que aqui nós vamos ter a urina. Então, gente, aqui aconteceu a filtração. Nós estamos analisando o quê? A concentração de glicose no sangue. Então, vai-se analisar a glicose no sangue que está aqui. Analisa-se aqui. Beleza? No filtrado glomerular, o que a gente vai ter aqui dentro? Aqui, a glicose. Beleza? E na urina, o que saiu aqui? O que a gente vai ver a glicose? De um mesmo paciente. Gente, o indivíduo que não é diabético, tá? A glicose, ela vai ser filtrada, ela vai cair no filtrado glomerular. E, se a quantidade de glicose for muito, muito, muito alta, o cara comeu demais doce, até ele pode perder um pouquinho na urina, mas pouquíssimo, pouquíssimo. De modo geral, ele reabsorve tudo. Então, na urina, você não é para encontrar glicose. Então, olha só. Aqui nós tínhamos, no sangue do indivíduo, 140 miligramas por decilitro de glicose. No filtrado glomerular, 120 miligramas por decilitro. O cara liberou na urina 0,12. Então, ele liberou um pouquinho, um pouquinho, né, de glicose na urina. Esses resultados mostram que as células epiteliais dos túbulos senais do paciente estavam reabsorvendo a glicose pelo mecanismo denominado. Gente, quando nós falamos no processo de reabsorção, então, aqui eu falei onde acontece a filtração. Eu falei para vocês que o túbulo contorcido proximal, essa primeira parte aqui, aqui nós vamos ter 100% da glicose, dos aminoácidos, ou quase 100% das vitaminas, voltando por transporte ativo. E vamos ter em torno de 80% da água retornando por cosmose. Então, a glicose, ela é reabsorvida no túbulo contorcido ou contornado proximal, a túbulo contorcido ou contornado proximal, por transporte ativo. Aminoácido e glicose por transporte ativo. Então, é interessante aqui marcarmos a letra B. Beleza? Seguindo. Com relação aos mecanismos de osmoregulação nos humanos, considera as seguintes afirmativas. Sendo absorvido pelo intestino, o sal passa para o sangue e aumenta a concentração osmótica deste, o qual retira a água dos tecidos para o interior dos vasos, na tentativa de restabelecer o equilíbrio osmótico entre sangue e tecidos. Então, quando o sal passa para o sangue, aumenta a concentração osmótica deste, ou seja, do sangue, o qual passa a retirar a água dos tecidos para o interior dos vasos, na tentativa de restabelecer o equilíbrio osmótico entre sangue e tecidos. Conélica, eu fiquei com um pouco de dúvida, segure um pouco. Na alça néfrica, então, a alça néfrica, tinha aqui o túbulo contorcido, contornado, proximal, então, a alça néfrica. Está aqui. Na alça néfrica, ocorre grande reabsorção de sal. Assim, no rim, o sangue readquire uma razoável quantidade de sal, fazendo com que a concentração do filtrado ao atingir o túbulo distal seja hipotônico em relação ao sangue. Então, está falando aqui, essa é a parte do túbulo distal. Túbulo contorcido distal. Ele diz que aqui dentro, o sangue adquire uma razoável quantidade de sal, tendo com que a concentração do filtrado ao atingir o túbulo distal, ele diz que aqui é hipo em relação ao sangue. Isso faz com que a água consiga voltar, porque aqui vai ser hiper, a água volta do hipo para o hiper. Com o sangue mais concentrado em relação ao conteúdo do túbulo distal, ocorre fluxo de água para o interior dos capilares sanguíneos, ou seja, a água volta. Interessante. Ah, eu fiquei com dúvida. Ponto de interrogação. A permeabilidade da parede do túbulo distal depende da presença do hormônio antidiurético produzido pelo hipotálamo e armazenado e liberado no sangue pela neurohipófise. Contudo, o álcool etílico inibe a secreção do ADH e por isso, quando se ingere bebidas alcoólicas, o volume da urina produzido é alterado. alterado para mais. Então, pode-se dizer que apenas 2 está correta. Alternativa A. A consequência explicada em 2 é a produção de urina mais diluída e a diminuição da pressão arterial. Apenas 1 e 2 estão corretas. A consequência do explicado em 1 é o aumento da pressão arterial e a consequência do explicado em 2 é a produção de urina mais concentrada. E a letra E. 1, 2 e 3 estão corretas, que é a lógica que nós já vimos. A consequência do explicado em 1 e 2 é o aumento da pressão arterial. 1 e 2 aumentou a pressão arterial. A consequência do explicado em 2 é a produção de urina mais concentrada. E em 3, a produção de urina mais diluída. Então, vamos voltar aqui. Diz que 1 e 2, se foi absorvido o sal, lembra que nós comentamos, o sal, em maior quantidade no sangue, torna o sangue hipertônico, começa a entrar água, isso faz o vaso ficar cheio de água e a pressão arterial aumenta. Então, realmente aumenta a pressão arterial. Na alça néfrica, reabsorção de sais, a concentração do filtrado atinge o tubo distal. Posteriormente, ele se torna hipotônico. O sangue mais concentrado em relação com o dos tubos distais, ocorre um fluxo de água para o interior. Se entra água no túbulo, se desculpe, se entra água nos capilares, entrou água, aumenta a pressão também. Então, beleza. E ainda, no último caso, há um aumento do volume porque o álcool inibe o ADH. Ele diz assim, a consequência explicada em 2 é a produção de urina mais concentrada, sim. Está voltando a água, então a urina fica mais concentrada. E em 3, a produção de urina mais diluída, sim, porque o álcool inibiu o ADH. Questão bem interessante essa letra aí, gente. O interessante é, 1, 2 e 3 estão corretos. Nós vimos a consequência do explicado em 1 e 2, ou seja, se retornou a água nos dois casos, aumentou a pressão. A consequência do explicado em 2 é a produção de urina mais concentrada, sim. Voltou a água, então a quantidade de urina formada, ou concentrada da urina, acaba sendo maior. Ela é mais amarela. E em 3, como dito, bebeu, o álcool inibe o ADH, portanto, a formação de maior quantidade de urina. Então, correta a letra E. E uma questão difícil, muito boa essa, hein? A água, principal componente químico do corpo humano, é perdida em quantidades relativamente altas por meio de mecanismos de excreção, devendo ser reposta para evitar a desidratação. Observe o gráfico. Então, aqui você vê, densidade da urina, ela aumenta assim. Aqui, tempo. Entre a densidade da urina, então, obviamente, você vai verificar aqui, essa concentração, por exemplo, se pega uma urina mais fluida, mais clarinha, a densidade acaba sendo menor. Quando ela é mais amarelada, mais a laranja, a densidade é maior. Então, você observa aqui em X, a densidade foi mantida constante. Você vê em Y, a densidade cai. Depois ela volta a aumentar e daí cai de novo. Você vê em Z, a densidade caindo constantemente. E em W, a densidade aumentando. Então, se o indivíduo tem a densidade aumentando, ele está reabsorvendo uma quantidade de água gigantesca. Não vai perder água. Então, aqui, por exemplo, deve ter muito ADH sendo liberado. Vamos ver o que ele pede. Considere que o ponto zero do gráfico corresponde ao instante a partir do qual a pessoa deixe de repor água. Se deixou de repor a água perdida por seu organismo, a tendência normal é desidratação. A curva que registra as alterações de densidade na urina, claro, esse cara vai ter que liberar o quê? Mais ADH. Isso aumenta a reabsorção de água. Consequentemente, ele produz menos urina e essa urina é mais concentrada. Em função do tempo, é identificada pelo seguinte. Então, eu quero saber onde está a urina mais concentrada aqui. Olha que legalzinho. A urina mais concentrada, claro, em W. Então, nós ficamos aqui com a letra A. Os glomérulos renais filtram o sangue de tal forma que células e solutos de alto peso molecular são retidos enquanto os de baixo peso molecular vão compor a solução denominada filtrado glomerular. Ao passar pelos túbulos renais, vários componentes desse filtrado serão reabsorvidos enquanto outras substâncias serão nele secretadas formando a urina. Observe o gráfico a seguir. Então, você observa aqui. Quantidade, sempre na Y. E aqui, sódio e aqui, glicose. Sódio, glicose. Sódio, glicose. Sódio, glicose. Quantidade em 24 horas. Filtrada e excretada. Então, no primeiro caso aqui, sódio. Foi filtrado. Beleza? Aqui, você vai ter aqui quantidade excretada. Você vê isso? De sódio. Tinha muito sódio. O cara comeu coisa muito salgada e liberou na urina um tanto de sódio. Glicose. Você observa que ele comeu bastante coisa doce, não liberou nada na urina. Aqui, sódio. Ele comeu. Aqui, uma quantidade pequena. Mas você verifica aqui que a quantidade excretada é grandinha. Glicose. Comeu pouco. Excretou bastante. Aqui, pode isso. Vamos lá. Três. Sódio comeu muito, perdeu um pouco na urina. Glicose. Filtrou pouco. Não comeu. Filtrou, né? Filtrou pouco. E vai excretar na urina. Nós podemos excretar glicose na urina? Ainda mais se o indivíduo filtrou pouco. Porque, gente, primeiro tem que filtrar. Depois tem que reabsorver. E, por último, tem que excretar. O último caso aqui. Sódio. Filtrou pouco, excretou muito. Glicose. Filtrou muito e não excretou nada. Então, olhem só. Vamos voltar aqui. Então, no primeiro caso. O indivíduo filtrou muito sódio e excretou pouco. Então, ele reabsorveu a maior quantidade. Concordo? Aqui, glicose. O indivíduo filtrou bastante e não perdeu nada. Isso aqui está legalzinho, né? Está bonitinho. Agora aqui. Sódio. Filtrou pouco e perdeu muito. Glicose. Não filtrou quase nada e perdeu muito. Não tem muita lógica, não, né? Três. Ó, sódio. Filtrou muito e perdeu uma pequena parte. Reabsorveu quase tudo. Glicose. Filtrou pouco e perdeu muito. Não tem muita lógica, né? Sódio aqui. Filtrou pouco e perdeu muito. Também não tem muita lógica. Glicose. Filtrou muito e perdeu nada. Então, vamos ver o que o cara pede. Em um indivíduo normal, as quantidades de sódio e glicose, filtrados pelos glomérulos e as quantidades desses mesmos substâncias excretadas na urina, em um período de 24 horas, estão representadas. Se o cara comer muito sódio, ele vai filtrar muito sódio e ele perde um pouco de sódio. Se o indivíduo vai estar comendo glicose, ou derivado de, ele vai, obviamente, filtrar a glicose, só que ele vai reabsorver a glicose. Então, ele não perde glicose na urina. Então, se você voltar aqui, ó, como havia comentado antes, o gráfico mais lógico é o gráfico 1. Questãozinha interessante essa, bem trabalhada, né? Então, ficamos aqui com a letra A. Observe esse esquema em que está representado um procedimento clínico, gente. Aqui você vê a pessoa, o braço dela, é feito uma fístula aqui, um monitor de pressão arterial, bomba de sangue, bomba de heparina, para evitar o processo de coagulação, dialisador, monitor de pressão venosa e detector de ar. Então, aqui vai ter o quê? Esse indivíduo está fazendo diálise, certo? É incorreto afirmar que esse procedimento possibilitar. Gente, isso aqui é para simular o que os rins fazem. Então, é incorreto afirmar que esse procedimento possibilitar. Redução de ureia presente no sangue periférico, claro. Os sims não fariam isso? Remoção de água do plasma sanguíneo. Sim, na urina não tem água. Retirada de proteínas do sangue periférico. Gente, não se perde proteínas. Ela não é filtrada. Isso o rim não vai fazer. Simulação de funcionamento do néfron. Claro, está simulando o que o rim vai fazer. Então, a única alternativa seria a letra C. Sabe-se que a hemodiálise é um procedimento utilizado para o tratamento de problemas senais e pressão arterial elevada. Analise a alternativa que indica corretamente os fenômenos desencadentes de pressão arterial elevada. Ó, analise a alternativa que indica corretamente os fenômenos desencadentes de pressão arterial elevada. Aumento da concentração de sódio e retenção de água. Claro. Nós vimos que aumentou a quantidade de sódio, aumenta a reabsorção de água no vaso, a água começa a entrar no vaso, a pressão arterial vai aumentar. Comentamos isso com vocês. Alta eliminação de cloreto de sódio e de amônia. Gente, primeiro que nós não eliminamos amônia. Eliminação de cloreto de sódio. Pelo contrário, a retenção do sódio. Porque o cloreto de sódio não vai ficar na forma dissolvida ali, né? Vai ser o sódio mais o cloreto separado. Poliúria, ou seja, urina muito. Gente, quando o indivíduo tem, só um detalhezinho aqui interessante, ó. Um aumento da pressão arterial, tá? O coração libera um fator chamado fator natriurético, que age sobre o SINs, estimulando um aumento da filtração. Se aumenta a filtração, tem mais urina. E se tem mais urina, reduz a pressão arterial. Então, falsa essa alternativa. Seguindo. Incapacidade de reabsorção renal de glicose poliúria. O cara vai urinar muito e não é capaz de reabsorver glicose? Isso gera um aumento da pressão arterial? Não. Reabsorção renal de aminoácidos e de glicose? Não. Isso não está ligado ao aumento da pressão arterial. Então, obviamente, essa alternativa também furada. Então, nós ficamos aqui com a alternativa A. Gente, aí nós resolvemos com vocês uma série de exercícios para retomarmos mais uma vez o sistema excretor-excretório. Um grande abraço a todos. Bons estudos. Eu continuo acreditando em você. Valeu, gente. Um grande abraço a todos.